Ana Paula Justus compartilha com a gente presentes e ela mostra tudo, então acompanhe tudo aqui. Fica de olho fechado, tá chegando! Uau! 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 Você não vai acreditar aqui! O que veio? Meu, aquele de fazer mágica? É! E esse? O que é esse aqui? Castelo da Bela? Que lindo esse castelo da Rapunzel! Eu amei! Olha isso! Pode fazer penteados nela! Uau! 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 Recebi um presente lindíssimo da Tássia e da Damiler! Olha que parca linda! E em especial a Tássia aqui ó, na capa dela oficial, com esses jeans que eu achei super fashion! Elas sempre fashion, né? Amei! Obrigada! Shiseido me mandou essa linha pra testar! Eu adoro os produtos deles! Então com certeza já vão pro meu banheiro! Eu estou cheia de orgulho, essa semana, a Karina Flores, minha amiga, amiga de tantos anos, tá lançando um sonho dela, que a marca é a Cassie! Olha que fofa! Ela me mandou um copo! Não, agora olha essa canetinha que bonitinha! Que florzinha! Vai ser um sucesso, cara! Eu vou fazer o meu banheiro! 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 O que é isso?